olá pessoal bom dia boa tarde boa noite então meninas voltei para tirar algumas dúvidas de vocês pessoal que vocês estão sempre me perguntando no privado então eu vim tirar algumas dúvidas e também vim preparar aqui um detergente para vocês a partir da nossa base primeira coisa aqui que eu estou aqui com essa bacia vou preparar dois litros de detergente bem gente a base ela não senta tem gente apertando a luz não separa não senta não não senta pode ficar tranquilo você pode vir daqui um mês ou meses e me perguntar e falar pra mim realmente não sentou não separou é e também assim no decorrer dos dias ela vai ficando mais branquinha olha só olha isso ela está do mesmo jeito vou botar aqui mais pertinho para você tá ó e engrossou mais tá gente vocês podem aí estou achando muito grosso então se você quiser colocar mais água você coloca a água e temperatura ambiente sem problema você pode ver que ó já tem uns cinco dias mais ou menos isso aqui e não baba não fica babento não fica liguento nada disso gente é uma base perfeita glicerinada e como é que você vai fazer o seu detergente tem pessoas que me perguntaram eu tenho uma essência aqui um óleo essencial serve não serve gente se você colocar um óleo essencial aquelas essência que é oleosa não vai funcionar o teu detergente não vai espuma bem então tem que ser uma essência se for usar a essência uma de álcool tá tem que ser ao é se for o glicólico melhor ainda tá é nessa empresa aí que eu fiz a parceria você pode encontrar lá essências próprias pra desinfetantes também ou em casa que tiver na sua cidade que venda produtos né pra limpeza doméstica tá bom então tem que ser uma essência de álcool não oleosa tá essa é a dica que eu dou pra vocês como é que eu preparo a minha para cada dois litros de detergente eu coloco 200 ml de um detergente industrializado aqui eu coloquei até um pouquinho mais de corante para ficar vermelhinho porque é de maçã então é só colocar aqui ó olha lá não vai alterar não vai mexer em nada sua base ela não vai ficar fina não vai deixar de espumar tá gente olha só e aí é só colocar e aí é só colocar e mexer bastante vou colocar um pouquinho mais de água aqui que ela tá muito grossa com uma avermelhada assim meio escurinho mas tá linda e é isso aí gente olha só que coisa mais linda então aí está o meu detergente de maçã maravilhoso então se gostou compartilha deixa seu like seu joinha gente e o próximo vídeo vou estar trazendo a base glicerinada em poucas quantidades né e com a soda líquida para vocês que tanto me pediram beijo no coração de todos e até o próximo vídeo e aí